Hoje no quadro de lançamentos a gente vai ver dois número 9 da Bonelli, Júlia número 9, Ken Parker número 9, com detalhes depois da vinheta. Fala galera, você está no canal Gico HQ, o canal mais nostálgico quando assuntos são as histórias em quadrinhos aqui no YouTube. Ainda não faz parte da nossa família não? Tem problema? Clica aqui em inscrever, aciona o sininho, aí você não perde mais nenhum vídeo. O quadro de lançamento é justamente para falar disso, lançamentos, coisas antigas que estão sendo relançadas, por exemplo, Ken Parker já tem um bom tempo que saiu na Itália e agora a Mitos está trazendo com essa roupagem nova. E a nova série da Júlia que é bem legal, se você gosta de histórias policiais e ainda não leu Júlia, as tramas são muito interessantes e eu fico pensando uma série de TV da Júlia cairia como uma luva. Bom, mas vamos lá, vamos falar dos lançamentos que a Mitos enviou para a gente aí. Primeiro vamos começar pela Júlia e enquanto eu falo vocês podem dar uma olhada na arte aí. A Bonelli é sempre muito competente no quesito argumento e também na arte. Tem gente que tem preconceito quanto a quadrinho italiano ou porque não leu ou não conhece, então Júlia e Ken Parker são duas ótimas portas de entrada para esse universo bonelliano que vai muito além do Tex. Comentando então o primeiro lançamento aí da Júlia, número 9, A Aventuras de uma Criminóloga, o nome é Criminuares. Aí você vai olhar a capa assim, vai ver ela cuidando aqui de um cavalo caído, você vai dizer, poxa, que coisa chata deve ser isso, uma investigação de um crime de um cavalo, só que vai muito mais além do simplesmente a morte desse animal aqui na capa. Isso é apenas o estopim da história que vai envolver uma trama que a dona do cavalo, que é uma mulher muito sedutora, nessa pequena cidade aqui onde a Júlia está, ela acaba se envolvendo com diversos homens na cidade e essa trama vai percorrendo outros caminhos além desse do Aras, que afinal de contas é aqui o estopim dessa investigação toda da Júlia, que ela inclusive na história inicialmente ela nem fazia parte da investigação, ela estava ali como turista. Mas para não estragar o seu prazer da sua leitura, eu não vou entregar muito da história. Vale a pena dizer que se você for esperto, você acompanhando o raciocínio da Júlia durante a investigação, você acaba chegando à conclusão de que é um assassino e eu cheguei a essa conclusão junto com ela e quando ela foi se encaminhando assim para o final, eu já estava assim, cara, eu acho que ela vai falar que o assassino é tal pessoa. Não vou falar nem se é homem ou se é mulher para não tirar o prazer da sua leitura. É uma leitura super agradável, tem uns momentos de humor também. Aqui tem um carrinho elétrico que eles dão uma personalidade. Antes do carro elétrico ser uma coisa assim tão popular, o carro acaba virando um personagem coadjuvante muito interessante da história e você vai ver o que eu estou falando se você adquirir essa edição. Vale lembrar que todas as edições da Mythos estão com desconto lá no site da própria Mythos, na loja da Mythos. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você, se você se interessar pela história que você está vendo aí, as imagens, se você não conhece Júlia e quer aprender um pouquinho mais desse universo, dessa personagem muito legal, que é escrita sempre pelo Giancarlo Berardi e tem uma gama de ilustradores que vão se revezando na arte. Então, de repente, essa aí é a porta de entrada que você está precisando. Dá uma olhada lá porque eu acredito que ainda tem todos os números da nova coleção e você pode conversar ainda hoje a colecionar e ler essas aventuras super legais da Júlia, essa detetive que ela é, na verdade, uma criminóloga. É mais do que uma detetive. É como se fosse uma cientista do crime. É bem interessante. E em breve a gente vai voltar com mais edições que a Mythos mandou aqui para a gente comentar da Júlia. E é um quadrinho que foge um pouco aqui do que a gente comenta. O forte aqui é Marvel e DC. Então é muito bom pegar um ar fresco, sair um pouco desse universo e pegar outros quadrinhos tão legais de ler e, de repente, quebrar o seu preconceito aí para você conhecer um novo quadrinho. Beleza? Agora vamos falar do segundo quadrinho de hoje. Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais logo na primeira semana. E o dobro do acesso. Pague um ano, assista a dois. Todos os fundamentos para você criar seus próprios personagens. E 15 dias de garantia total. Clique no link para saber mais. O segundo quadrinho de hoje é Ken Parker, também do universo bonelliano. É um personagem clássico já da bonella. Ele saiu na Itália há muito tempo atrás, em 1970. Cara, então as histórias já foram publicadas por diversas editoras. Inclusive, agora a Mythos está trazendo nessa coleção, eu diria, definitiva. Porque ela traz, assim, uma capa... A gente já comentou aqui no canal outras edições do Ken Parker. Ela traz uma capa dura e são duas histórias por edição. E fica tão bonitinho nas tantes aqui. Eu não sou lombadeiro não, mas fica tão bonitinho essa lombadinha branca com as histórias fáceis de você encontrar. São histórias por volta de 100 páginas cada uma. E aqui a gente vai ter duas... Uma nova fase... Se você assistiu o vídeo anterior de lançamento do Ken Parker 8, ele estava envolvido no manejo de um gado. Ele é um cara muito versátil, esse personagem, né? Ele trabalha como guia. Ele trabalha como... Aqui, no caso, ele trabalhou como vaqueiro. Ele já até... Como xerife. Então, é um cara versátil que faz o que tem que fazer pra tocar a vida dele. É um cara muito justo, bom coração, mas durão quando tem que ser. Essa história aqui a gente vai ver esse lado mais durão do Ken Parker. E também o lado bonzinho, porque não dá pra ser só uma coisa ou outra. Essas histórias do Ken Parker mostram um personagem muito humano, muito verdadeiro. Então, você acaba se identificando bastante com os personagens aqui. E os personagens secundários também são muito interessantes. Na primeira história, a longa trilha vermelha. É uma história de vingança. Também aqui, lembra? No quadro de lançamento, a gente não dá spoiler. Só dá uma pincelada nas histórias, conforme vocês vão vendo aí pela arte. Inclusive, falar da arte aqui, a primeira história, ela tem a arte do xará meu. Se revezam na arte. Renzo Calegari e Giorgio Trevisan, que é o meu nome de batismo. E aí, cara, vamos voltar pra história. Então, é uma história sem dar grandes spoilers. O Ken Parker tá na busca de duas crianças que são mestiças de Apache e do Homem Branco, né? Que estão desaparecidas. A gente não sabe bem por que ele tá fazendo essa busca. O que que levou ele a essa caçada, vamos dizer assim, de tentar resgatar essas crianças. E ele acaba chegando a uma cidade, uma cidade pequena. E ali as coisas vão se complicar, porque vai meio que se criar uma... Eles vão ficar meio na tocaia, meio na tocaia não, é o contrário da tocaia. Eles vão ficar meio que numa armadilha criada por caçadores apachas. E a gente vai ver aqui, o grande barato dessa história é não colocar o índio como vilão e nem o branco como mocinho, mas os dois como os dois papéis. E que se invertem o tempo inteiro e você tenta se identificar de um com um ou com o outro. É uma história bem legal, bem violenta. Ken Parker tem isso. Você vai passando fases onde a história é bem suave e tal, mas de repente você tem cenas de violência, assim, nível gore. Então, cara, esteja preparado porque não é uma leitura pra criança. É uma leitura voltada para o público adulto. Essa das crianças aqui, a longa trilha vermelha, gostei bastante. A arte é sensacional. Eu gosto muito desse estilo de arte. Uma arte mais solta, com um pincel bem largado. algumas sugestões de imagens, ao invés de completar todo o quadro, você tem sugestões de preto no branco, de área de branco sob o preto. Isso deixa o quadrinho arejado, vivo, vibrante. É uma história que me pegou bastante. E é uma coisa, você lê isso aqui rápido, cara. É uma leitura rápida que dá vontade depois de você voltar e ler de novo. É tão legal quanto Tex, mas é mais maduro. Ken Parker é uma leitura mais sóbria, mais madura que Tex. Tex, apesar de eu adorar Tex, eu me divirto, eu morro de rir com Tex. Às vezes eu leio Tex, parece que eu estou lendo um quadrinho de comédia, assim, quando tem as desavenças e as impicanças do kit do Tex. Cara, mordia, é muito bom. Mas Ken Parker é isso. Eu acho que é um quadrinho um pouco mais maduro. A segunda história dessa edição número 9 é o Expresso de Santa Fé. É aquela clássica história do assalto do trem pagador. Então aqui tem um trem que está levando soldo de soldados, que está atrasado. As histórias do Ken Parker tem isso, você pode ler sem ter lido nada antes e nada depois. É tipo Tex. Então aqui agora está o Ken Parker fazendo outro papel. Ele está ali acompanhando os soldados como um ajudante ali para poder levar esse pagamento para o quartel. E o trem é assaltado. O trem é assaltado e aí você vai ter toda a coisa da busca, sem entrar em detalhes, desses malfeitores, quem são eles. E o personagem secundário aqui, no caso que aparece, em cada história tem um personagem secundário que vai fazer um papel mais de parceiro ali do Ken Parker, que é um cara solitário. Eu adorei esse personagem. É um mexicano, um soldado mexicano, ele debochado, engraçado. E é interessante, as falas desse personagem são todas em espanhol, sem tradução. Então fica uma coisa bem realista, um personagem mexicano falando em espanhol. E se você não entende espanhol, dá o seu jeito aí, pega um tradutor, um Google Tradutor e vai lá descobrir o que o cara está falando. Mas eu achei muito legal essa solução. Não sei se na edição italiana era assim, mas achei muito interessante a Mitos ter mantido a tradução do italiano para o português e mantido o espanhol em espanhol mesmo. E eles conversam. O Ken Parker conversa em português, traduzido, e o soldado mexicano conversa. De vez em quando ele fala em português, mas a maioria dos textos dele estão em espanhol. E a história tem um final tão bonitinho, tão assim, aquece o coração. Bem legal. Recomendo muito. Ah, e também está, no momento da gravação desse vídeo, todos os quadrinhos lá estão com um grande desconto. Tem quadrinho com 50% de desconto. Não dá para você fazer, completar ou começar a sua coleção. E acredito que é o mesmo caso da Júlia. Tem todas as edições ainda por lá na loja. Corre lá, dá uma olhadinha. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o link para esse livro aqui. Se você se interessou pelas imagens, pelo meu resumo aí, corre lá e vê se você pega para você. Ken Parker é uma leitura super recomendada. Galera, vou ficando por aqui. Hoje a gente fica por aqui. Eu estou de volta na sexta-feira com o lançamento Péras Escondidas. A gente vai trazer uma história que saiu em Heróis da TV número 100, aquela edição mítica, Heróis da TV número 100, onde tem o Wolverine e a Chispita. Você lembra? É desenhada pelo Barry Windsor Smith, que é um cara que trouxe uma carga histórica legal para o personagem quando ele fez a Arma X. E aqui a gente vai ver o Wolverine com o lado animalesco muito aflorado e a Chispita, que para quem não lembra é do Quarteto Futuro, que nem é mais publicado, né? Mas a história é bem legal. É um cara super revoltado, animalesco e uma pequena menininha de 5 anos tentando acalmar a situação. situação bem legal e você confere essa sexta-feira no quadro Péras Escondidas. Estou te esperando. Fica aí com Deus, tudo de bom, saúde e paz. Até a próxima.